Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um teste de bases. Ufa! Amém! Fez tempo que eu não postava teste de bases pra vocês verem. E hoje a base que eu vou testar vai ser essa daqui, da Maybelline, que é a Maybelline Dream Nude Hair From. Ela vem uma válvulazinha pump assim, eu já tinha postado no meu Instagram ela, a espuminha dela e as coisas tudo dela, né? Eu já tinha postado ela no Instagram e eu vim aqui em vídeo mostrar pra vocês como é que é. Eu usei essa base pelo menos umas duas vezes, então eu vou mostrar realmente pra vocês aqui verem como é que ela é. Primeiro eu vou dar uma chacoalhada nela, pra ela ficar bem poderosa. Agora eu vou pegar... deixa eu dar uma passada pra trás. E vou pegar a base, deixa eu ver se tá gravando aqui, vou passar um pouquinho na mão. Um pouquinho que você passa e já sai a espuma danada. Ó, uuuh! Olha só como que ela é. Deixa eu dar um zoom, não, uma focada legal aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia de como ela é. Ela é uma espuma, parece uma espuma de babiar. Aí eu vou pegar um pincel, um pincel de base mesmo, e vou aplicar ela no rosto. Essa é uma cor mais clarinha, mas eu acho que tem que oxidar um pouco a base quando você passa no rosto. Bom, como vocês podem ver, né, aí, não sei se vocês conseguem ver direitinho, ela não é uma base que tampa totalmente, ela é uma base super leve, mas ela é super fresquinha. Ela fica geladinha no rosto, sabe? Não é igualmente... tipo, geladinha não igualmente, mas ela fica bem refrescante no rosto. Ela deixa a pele muito sequinha, mas mega sequinha mesmo. Mas ela não tampa, pelo menos com uma camada. Com essa camada que eu passei, ela não tampa as manchas que eu queria que tampasse. Vamos pôr, essas manchinhas de espinha aqui, que estão mais escurinhas, ela não conseguiu tampar. Porém, é o que eu falo, essa pode ser uma base pro dia. Você que tem que quer sair pra rua e sair com a cara mais saudável, mais bonitinha, com o rosto mais saudável, mais bonitinho, você pode apostar nessa base. Eu vou passar mais uma camada pra ver como é que fica com duas camadas pra vocês verem. Inclusive, eu quero mostrar também, ó, que é a espuma. Quando você passa o pincel na espuma, ela já desaparece totalmente. E aí eu vou tacar no rosto pra ver como fica. Bom, aqui é a segunda camada passada. Ela continua sequinha no meu rosto. Eu vou falar um pouco das especificações dela. Ela é uma base nude, perfect finish, alguma coisa assim. E eu achei ela bacana, gente. Eu gostei bastante dela, assim. Agora, com a segunda camada passada, vamos ver. Vou dar um zoom pra vocês terem uma ideia. Que sumiu até consideravelmente as minhas manchas. Ó. Olha como ficou. Até que deu uma sumidinha nas manchinhas, né? Eu achei que ficou um tom bem legal. Gostei bastante dela. Não é aquela base que... Que você parece que tá com um quilo de maquiagem, né? Agora, o negócio de transferir, ela transfere, ó. Ela transfere um pouco, sim. Deixa eu desdoar o zoom. Vou focar de novo. Ela dá uma transferida, tá? Mas tem que ver depois de... Bem sequinha pra saber de verdade. Aqui no momento ela está seca. Mas ela não aderiu ainda à pele. Então, ela tá começando a se adaptar agora. Eu gostei bastante dessa base. Acho que a minha nota pra ela é nove. Na verdade, oito. Porque ela é em espuminha. Eu acho que um vidrinho tão pequenininho desse não... Sabe? Eu acho que vai acabar rápido. Olha o tamanho do pincel. E olha o tamanho do vidrinho. Então, é um vidrinho bem pequeno. Não é um vidro grande. Por ser uma base em espuma, tá? Se fosse uma base cremosa, tudo bem. Mas por ser em espuma, eu acho que ela vai acabar rápido comigo. Com certeza. E essa cor, antes que eu me esqueça de falar, é a 030 Sand. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Essa cor é a 030 Sandy. Então, é isso, gente. Pra falar a verdade, eu gostei bastante dessa base. Eu achei que ela é uma base que vai super bem pro dia. Quando você for levantar cedo, ou quiser, tiver algum lugar pra ir de manhã, assim, sei lá, você lava o rosto, faz a sua rotina, né? Matinal de limpeza de pele, essas coisas. Passa o filtro solar e joga ela por cima, que eu acho que ela vai ficar uma belezinha. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do teste de base de hoje. Um beijo grande. E qualquer sugestão de bases pra mim testar, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de poder fazer pra vocês, tá? Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!